Olá pessoas que assistem o meu canal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje vamos falar sobre como você ter uma boa criatividade e como você impulsionar a sua criatividade. Eu acredito que todos nós nascemos com uma criatividade boa, alguns mais e outros menos. Só que de qualquer forma a gente precisa impulsionar a nossa criatividade. E é normal que às vezes a gente não tenha a criatividade, ok? Ok? Geralmente a gente tem meses e meses. Tem meses que a gente não consegue ter uma criatividade boa e tem meses que a gente consegue ter uma criatividade boa. Eu particularmente, geralmente fico três meses com uma criatividade muito boa e geralmente duas semanas com um bloqueio de criatividade muito grande. Por saber disso, eu já organizo meus trabalhos para antes de eu não ter uma criatividade boa, eu não precisar desenvolver trabalho nenhum nessa época. Porque de fato eu fico muito ruim, meus trabalhos saem horríveis, meus trabalhos saem literalmente, ridiculamente ruins. Eu fico sem criatividade, eu fico sem vontade de fazer nada, eu fico, sabe, muito ruim. É tipo uma depressão assim do designer que fica difícil, fica complicado. Mas hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês que vai mudar a sua criatividade. Então bora lá! Bom, vamos lá! Geralmente quem me segue aqui ou é designer ou quer aprender algo do tipo, geralmente o meu público que me acompanha aqui é esse público. Então eu vou falar coisas mais direcionadas a esse público. Bom, primeiramente eu queria dizer a vocês que o Behance e o Pinterest são coisas que você precisa ter no seu celular. O Behance é o local onde você faz o seu portfólio, mas é um local que você consegue ver o portfólio de outras pessoas também. Então você consegue inspiração muito boas, muitas inspirações boas através daquilo ali. E também o Pinterest é um lugar que ele vai recomendar as coisas que você gosta. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu trabalho com social media, que é desenvolver arte para Instagram, Instagram de empresas de publicidade, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer flyers de pizza, de promoção, de loja, esse tipo de coisa. Eu preciso colocar lá no meu Pinterest coisas que vão me inspirar para isso. O que seriam essas coisas? É só você começar a pesquisar no seu Pinterest sobre isso. Tipo, flyers de pizza, flyers de hamburgueria, flyers de academia. Esses são os flyers que você produz, então você vai lá e bota o seu Pinterest para entender que é isso que você quer consumir lá. A partir disso, você vai começar a consumir mais conteúdo no Pinterest. Eu admito a vocês que há um tempo atrás eu não consumia nenhum conteúdo do Pinterest. Eu tinha no meu celular, mas eu entrava só quando eu precisava de inspiração. Mas não façam isso. Hoje em dia eu tenho a rotina de acordar, pegar alguma coisa para comer, pegar um café. E enquanto eu estou tomando um café, eu pego o meu celular e vou rodando o Pinterest. Para no dia já eu começar já com algumas inspirações. Para eu já começar com boas inspirações e também boas referências. Uma coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte. Quem tem boas referências tem tudo. A gente precisa sempre de boas referências para conseguir ser bom também. Não seja uma pessoa de ruins referências porque você vai ser um profissional muito ruim. Então, pelo amor de Deus, tenha sempre boas referências. Isso aqui vai ser não uma dica, mas uma coisa que eu queria falar para vocês. Geralmente, quem é bastante criativo observa mais do que fala. Então, se você for uma pessoa que observa mais do que fala, geralmente você vai ser bem criativo. Eu vou dar um exemplo. O Dário Martim, que é um stylist daqui do Brasil, ele criou uma coleção inspirada... Dário não, desculpa. O Iron Martim. Que é o dono de uma marca daqui do Brasil chamada Missy. Ele criou uma coleção inspirada em um barzinho de esquina, mano. Tipo, quem observaria um barzinho de esquina? Então, ele com certeza observa mais do que fala. Então, seja uma pessoa muito observadora. Observe tudo que está ao seu redor. Observe as pessoas. Observe quem está ao seu redor. Observe como elas se comportam. Observe como as coisas no seu redor se comportam. E como elas funcionam. A partir disso, você vai conseguir muitas inspirações diferentes. E isso vai chamar muita atenção das pessoas. Pode ter muita certeza que isso vai chamar muita atenção. Voltando para aquela questão de consumir coisas. E de ser inspirado e ter boas referências. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Consumam coisas diferentes do seu ramo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de música eletrônica. Mas eu consumo MPB. Eu consumo rock. Eu consumo trap. Eu consumo rap. Eu consumo boombap. Eu consumo todo tipo de música que você pensar na sua cabeça. Menos sertanejo. Porque eu acho muito ruim. Porém, até tanto. Todavia, eu consumo todos os tipos de música. E todos os tipos de arte. Então, tenha sempre referências diferentes. E isso vai fazer você estar fora da caixinha. E ter uma criatividade um pouco diferenciada das outras pessoas. Ser diferente é sempre conseguir se destacar. Então, sempre pense fora da caixinha. Outra coisa que eu queria falar a vocês é o seguinte. Sempre tentem arriscar mais. Arriscar mais é algo importantíssimo no design. Não arrisque tanto em clientes importantes. Pelo amor de Deus. Mas, arrisque. Arrisque muito nas horas que você puder. Porque arriscar vai fazer com que você sempre consiga criar algo novo. E algo que você nem esperava criar. Isso é muito importante. É muito importante você tirar da sua caixola coisas que você nem imaginaria que você tinha a capacidade de criar. E pra lembrar vocês. O mais rápido nem sempre é o melhor. Então, se você tá com um trabalho com um tempo tranquilo. Sempre tente fazer esse trabalho em uma tranquilidade maior. Porque, de verdade, se você tiver que fazer correndo. A sua cabeça não vai funcionar direito. E você não vai fazer o melhor trabalho. Então, designer. Vamos lá, né? Vamos começar a organizar esse tempo aí. Pra você conseguir ter um tempo útil melhor pra fazer esse trabalho. Bom, o vídeo de hoje foi bem pequenininho. Eu espero que vocês tenham gostado. E, de verdade, eu fiz esse vídeo com muito carinho. Porque, geralmente, a criatividade é um tabu muito grande pras pessoas. Então, desmistificar essa questão de que poucas pessoas são criativas. E, ah, eu não sou criativo. Não. Você é criativo sim. Só falta você impulsionar isso. Então, vamos lá. Junto comigo aqui você vai conseguir isso. Então, é isso. Um beijo pra vocês. E, ah, não se esquece de se inscrever e deixar seu comentário. Porque isso ajuda bastante a engajar aqui o canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui. Porque você vai fazer parte dessa comunidade. E é muito legal ter você aqui comigo. Um beijo pra você. E tchau, tchau.